João Manuel Gonçalves Lourenço foi proclamado presidente eleito depois de o seu partido MPLA ter vencido as eleições gerais de 24 de agosto de 2022, com maioria absoluta de 51,17%, conquistando 124 dos 220 assentos do hemiciclo parlamentar, segundo dados da Comissão Nacional Eleitoral. Aos 68 anos de idade, João Lourenço toma posse para um segundo mandato, com a legitimidade renovada pelo voto dos angolanos. O seu primeiro mandato começou com a investidura no dia 26 de setembro de 2017, na Praça da República perante mais de mil convidados nacionais e estrangeiros, entre os quais 30 chefes de Estado e de Governo. O terceiro presidente da República jurou obediência à Constituição e à lei, estabelecendo o critério legal como a sua bússola no exercício do poder. Elegeu o combate à corrupção e à impunidade como prioridade na sua atuação e proclamou que, em Angola, ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido, nem ninguém é pobre demais ao ponto de não poder ser protegido. Prometeu uma magistratura focada na perspectiva filosófica e política de que, o mais importante, é resolver os problemas do povo. Para isso, tal como constou na estratégia que levou o partido MPLA a vencer as eleições de 2017, no discurso da investidura, deixou claro que tinha a missão de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Durante o seu primeiro mandato, João Lourenço focou-se na concretização do programa de governação do MPLA. Pelo meio, deparou-se com uma crise económica e financeira global e uma pandemia de coronavírus que evoluiu para a Covid-19. Ainda assim, foi visível o investimento nos setores sociais, particularmente na educação e na saúde. O combate à corrupção e à melhoria do ambiente de negócios melhorou a percepção do país junto de potenciais investidores estrangeiros e, segundo analistas, a diplomacia económica fez-se de forma mais assertiva. Dados de instituições versadas em estatísticas indicam o crescimento da oferta de energia elétrica e água potável, mais estradas reabilitadas, transportes e outros domínios de impacto na vida das pessoas. O sul de Angola começou a colher os benefícios de um ambicioso programa de combate à seca. Estas e outras realizações foram apresentadas aos eleitores no balanço dos cinco anos do primeiro mandato e o candidato reeleito prometeu fazer mais no mandato que agora inicia. Serei o presidente da República de todos os angolanos e é meu compromisso trabalhar continuamente para que Angola seja uma grande economia, uma grande democracia e uma sociedade onde todos os angolanos tenham as mesmas oportunidades de desenvolver seus talentos e capacidades em fim de prosperar. No seu partido, o MPLA, de que é atualmente o presidente, já assumiu, entre outras, as funções de secretário do Bureau Político para a Esfera Económica e Social, secretário para a Informação e de secretário-geral. Como deputado da Assembleia Nacional, liderou a bancada parlamentar do MPLA e foi primeiro vice-presidente deste órgão do Poder Legislativo. No domínio da governação local, exerceu as funções do Comissário Provincial de Moxico e de Benguela, respectivamente. Como militar, desempenhou, entre outras funções, a de chefe da Direção Política Nacional das FAPLA, Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Em fevereiro de 2017, exercia as funções de ministro da Defesa, quando foi anunciado como cabeça de lista do MPLA para as eleições seguintes, uma aposta que se revelou ganhadora. Militar, historiador e político, o atual presidente da República nasceu no Lubito. É casado com Ana Afonso Dias Lourenço e tem seis filhos. Consta que é um bom pai de família.